E aí pessoal, boa noite, subindo aqui a serra, tô indo ali em Bonito, acabei de passar agora aqui em Bizerros, tô subindo aqui a serra E tô carregado né, tô pesado, tô mais ou menos com umas 28 toneladas, mais ou menos, subindo aqui a serra Eu tô aqui numa quarta simples, certo? E uma coisa que a gente tem que ficar de olho aqui na subida É na temperatura aqui ó, aqui ó, na temperatura tá marcando normal e na rotação né, nem tá, a rotação nem tá alta demais Tá a rotação ali normal né, padrão que você tem que manter na subida e a temperatura Mas é uma coisa que você tem que ficar de olho, na temperatura aqui ó, se o ponteiro começar a subir ali, eu tenho que baixar mais um macho aqui Como eu tô na quarta simples, eu boto quarta reduzida, certo? Então tá aí ó, é porque não tá pra ver direito aqui na câmera Mas o ponteiro tá começando a subir um pouquinho né, o ponteiro na temperatura aqui ó, ele tá se deslocando pra cima um pouquinho Então eu vou botar agora aqui uma quarta simples, como é que eu faço isso? Só faço baixar o botão aqui ó, ó O botão aqui tá pra cima, eu boto ele pra baixo, ó Agora não entra não porque eu tenho que pisar na embreagem, ó Pra cima tá simples né, quarta simples Tenho que fazer isso aqui ó, boto pra baixo e piso na embreagem aqui ó, ó Vamos trocar de marcha, ali viu o pé do acelerador, aqui vai aparecer uma engrenagemzinha aqui em cima Vai aparecer uma engrenagemzinha aqui em cima, ó, piso na embreagem aqui ó, ali viu o acelerador, ó Viu aí? Olha a engrenagemzinha aqui ó Viu aí? É assim Agora aqui tá quarta simples, quarta reduzida agora Se eu levantar o botão vai pra quarta simples Aí pra isso eu tenho que fazer o mesmo sistema, pisar na embreagem Mas agora eu não faço isso não, só vou aqui manter na quarta reduzida Pra esse ponteiro aqui ó, na temperatura ele baixou um pouco Ele tá começando a subir Ele tá começando a subir